Fala galera, beleza? Aqui me fala com vocês é o Forceries e mais um vídeo. Estamos aqui com um jogo diferente. Esse aqui é o Assault Android Cactus. E novamente, nunca joguei, nós vamos testar juntos. Vamos lá, tá bom? Anda e atira. Ok. Esse é o Junior Constable Cactus. Eu estou acostumado com o jogo civil. Não tem legenda ou eu não ativei, mas acho que a história em si não é importante, é importante o game play. Pelo que eu percebi, pareceu alguma coisa relacionada a waves. Eu não sei. Não pareceu daorinha. Nossa! Nossa! Isso é além do escopo da operação. Estou advogando-te de apoiar a missão e de retratar imediatamente. E submite uma missão de apoiar? Eu odeio essas formas. Eu vou pegar minhas chances com as lasers. Escute-me, Cactus. O hangar está secaído. Não há uma forma de apoiar. Eu acho que eu vejo uma abertura. Nossa senhora, fui certeiro. Está tudo bem, pessoal. Eu sou a polícia. Começou a ser calma. Isso foi incrível. Eu pensava que estávamos terminando. Eu não acredito que você atrapalhou esses robôs com o seu navio. Ah, sem problema. Eu faço esse tipo de coisa toda a hora. Eu acho que o robô se desmaterializou ali atrás, né? Ok, deve-se tentar, bem. Entendi. Nossa, o jogo deu uma travada por um momento. Caraca está abaixo agora. Calma, deixa eu aumentar um pouquinho. Collect Energy, tá. Saquei, saquei, saquei. Não tem direito de fazer alguma coisa? Por enquanto, não. Ué, espaço. Muda de arma barra desviar. Como assim barra desviar? Tá, ela sobrecarrega. Vai ser isso. Nossa. Calma, 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 calma. Eu nem sei o que é isso que eu peguei. Sai daí. Nossa. Ah, eu ia testar. Eita, ela fica com uma asa de fogo. Que da hora. Ela não tem o nome. Cactus? Por que o nome dela é Cactus? Ah, the battery is already drying at the fixed... Tá, essa bateria aí é a nossa vida. Não é? Eu não sei, velho. Eu não entendi direito. Nossa vida tá ali na esquerda. Eu não sei o que essa bateria é. Tá, faltam poucos. Ah, entendi. Eu posso usar o lança-chamas por um tempo. Ah, essa barrinha aqui... Ah, entendi. Essa barrinha em volta de mim é do lança-chamas, então. Vocês vão ouvir alguns estralos, tipo o que aconteceu agora em minha cadeira, tá? Eu não tenho como tirar isso, sinto muito. Minha cadeira boa quebrou. Tá. Tem como pular? Ok. Ah, dá pra gente escolher. Cada uma faz alguma coisa? Assalte, arma secundária, lança-chamas. Seeker, arma secundária, cannonball. Spreadshot, arma secundária, rocket. Shot ganhando plasma e shield. Eu gostei dela. Holy. Caraca. Tô gostando, hein? Sorte. Tá, o tiro dela segue. Nossa, é um tiro só. Tá. Tem que pegar esse estrago branco. Level up. Caraca, velho. Esse jogo é muito daorinha de jogar, velho. Que susto, velho. Foi muito alto, não sei porquê. Vem cá, vem cá, vem cá. Que isso? Se ele encostar em mim, eu morro ou eu já tinha perdido vida? Eu não vi, velho. Se pá, eu já tinha perdido vida. Ah. O espaço aqui tá meio pequeno, né, velho? Ah, agora? Nossa senhora. Tira? Ah, não tinha apertado pra tirar. Meu Deus. Sai fora, sai fora, sai fora. Ah, eu acho que se essa bateria acabar, o personagem dorme, né? E ele vai cair no chão. Meu Deus. Tem muita gente. Ok, falta esse. Meu Deus. Boa, boa, boa. C. Um A, pelo menos, né? Que mentira. Que mentira, velho. Caraca, o joguinho é muito daorinha, velho. Tá, como é que eu vou pro próximo? Próximo. Eu não sei se é parte dos meus mapos ou se é realmente próximo naquele mapinha lá. Meu Deus. Você tem que ficar pegando esse... Nossa senhora. Você tem que ficar pegando esses esterecos brancos, mas é difícil, velho. Caraca, esse vermelho não morre. É difícil pegar esses esterecos brancos. Bateria, boa. Para de tirar a desgraça. Boa. Ai. Tomei hit. Nossa, eu tô quase morrendo. Ok, eu me curei e não sei como. Nossa, tem muito robô, velho. Nossa, ainda bem que não dá pra cair, velho. Você não tinha caído. Cara, que é difícil de falar, velho. Eu tô concentrado aqui. Muita coisa na tela, mano. GG, né? Boa. Ah, esse aqui foi o mais caótico. Ah, isso. Caraca, tem algo depois do S ainda? Tá S ou aceito? S tá de boa. Ah, agora que eu vi que é aqui, né? Próximo. Vamos ao próximo. O próximo que eu gostei. Que isso, velho. Ah, não. Ficou escuro até... Nossa, ferrou. Olha. Quase jogando boliche ali, velho. Meu Deus, esse daqui é grande. Droga, só que eu gastei meu tiro forte, ele morreu. Não tem nenhum upgrade, velho, por aí. Eu não sei se eles sempre nascem perto de mim. Acho que eles sempre nascem perto de mim. Ah, isso aí meio que desabilita eles por um tempo. Nossa. Ainda bem que ele morreu, velho. Porque ele dava tiro pra todos os lados. Meu Deus, esse é outro? Ou é o mesmo? Eu não sei. Droga. O vermelho ali. Quase eu não tenho ninguém. Espera, o que é que é isso? Ah, ele mudou, velho. Eu descei muita gente. Nossa. Caraca, tinha muita coisa na tela, velho. Ah, eles ficam aqui. Que bonitinho. Pega, pega. Eu quero saber o que... S, S? Por que que tem depois de S, velho? Tá. Últimazinha, vai, pra terminar. Meu Deus, velho. Eu tô vendo que essas caixas vão quebrar. Vai ser um bicho gigante dali do meio. Esse cenário meio travado assim não é muito bom. Ah, eu sabia, velho. O que que muda o passar de nível? Eu não sei, velho. Esse passar de nível é só no... Só influencia no cenário ou se muda alguma coisa no que depois. Pega aquilo ali, pega aquilo ali e se muda de boa. Meu Deus, vai ter muita coisa na tela. Pega, eu quero mais um. Ele mudou. Droga. Mano, eu não sei nem o que que tá acontecendo. Eu não sei o que que tá acontecendo. Só tá acontecendo. Sai do meio, bicho. Os bichos nascem em bloqueio no meu caminho. Boa, ficou... Nossa. Quase não tem ninguém, né? Fazer um strike. Sai fora, bicho. Meu Deus, tem muita gente. Shutdown. Caraca, velho. Esse joguinho é muito legalzinho de jogar. Eu não consigo... Eu nunca vou saber o que tem depois de essa. Calma, vamos pro stage. Eu não sei se tem alguma coisa... Acho que não tem nada de level up, né? Hum, próximo é o boss. Não, é com ela mesmo que eu quero ir. Tá, é só aquele bagulho de level up. Dá pra jogar mais de um jogador, pelo que eu vi. Aquele bagulho de level up é só no... É só na hora, pelo que eu sei. Pelo que eu percebi, né? Tá. Vamos fazer esse aqui, aparentemente, é a última fase aqui desse mundo. Aiei. Pegou o tiro nele? Espero que sim. Nossa! Tem que gastar esse tiro forte sempre que possível. Eu não sei como funciona esse tiro forte, velho. Posso ficar usando toda hora? Quase? Nossa! Shut down! Toma! Meu Deus! Ah, ele pulou, velho. Que sacanagem. Pegou nele, hein? Ah, errei, eu acho. Droga. Quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Boa, agora sim. Ai, 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 ai. Vou tomar. Nossa, tá muito difícil de desviar, velho. Como é que eu vou desviar desse tanto tiro? Ele tá muito longe, meu tiro não tá nem chegando. Meu Deus, velho. Ele tá apelando. Fica quieto pra pegar o tiro, aí. Caraca, velho. Ele ligou o modo apelação no final, velho. Ele ficou muito longe, meu tiro nem chegava. C. C. C tá bom, né? Eita, beletei mais um. Ah, nem sabia que eu beletava mais. Dá pra ver os outros? Não, não dá. Nossa, aqui é meio esquisito, mas tudo bem. Laser e micromissiles. Mas enfim, gente. Vou terminar esse vídeo por aqui. Minha cadeira tá fazendo barulho de novo. Calma, deixa eu não. Nossa, novo modo de jogo. Infinity Drive. Novo modo de jogo. 13 new code. 12 new music tracks. Calma, meu Deus, velho. Tem muita coisa. Tá. Vou terminar o vídeo por aqui. Muito legal. Gostei bastante desse jogo. Assault Android Cactus. E espero que você tenha gostado. Deixe seu like, ajuda demais. Se inscreva caso você não seja inscrito. Lembrando que tem vídeo novo. Todo dia. A meio dia e meio, mais ou menos. Nos vemos amanhã então, no mesmo horário. Eu tô fazendo live de segunda a sábado. Lá na Twitch TV. Todo dia às 8 horas da noite. Só não tem live no domingo. Mas o resto dos dias sempre tem live. Então, clica aí na descrição. Segue a live lá. E é isso. Espero que tenham gostado. Valeu, falou. Até o próximo vídeo.